Olha aqui, tem um bom tema aqui, muito se falou da tal da caixa preta do BNDES, né? BNDES, BNDES, dinheiro pra Cuba, dinheiro pra Venezuela, dinheiro pra não sei quem, dinheiro pra não sei o que lá. Isso foi um tema constante na campanha eleitoral. O próprio Bolsonaro disse isso, os bolsonaristas dizem isso até hoje. Agora, o Bolsonaro, ele tem de tentar preservar também o BNDES, que é importante, inclusive, para manter o empresariado próximo. É uma fonte de financiamento importante. E aí, ele deu a seguinte declaração. Então, para os seus, tá? A fala foi transmitida por um site bolsonarista. Sobre o BNDES. Não é caixa preta aquela lá? Tudo foi aprovado por alteração de medidas provisórias. Não foi caixa preta, na verdade. Tá aberto aquilo lá. Eu também pensava que era caixa preta. E está aberto no site do BNDES. Eu tô falando como ele falou, tá? Está aberto no site do BNDES. Os empréstimos todos para os outros países aí. Disse eu ser questionado na saída do Palácio da Alvorada. Eu quero dizer, companheiro Bolsonaro, que finalmente você reconhece, então, aquilo que eu sempre disse. E que os petistas sempre disseram que não tinha caixa preta. Mas você ganhou um monte de votos com esse negócio, né? Rapaz. Então. A gente ainda vai ter que debater esse assunto. A gente ainda vai ter que debater esse assunto.